E aí galera, vamos dar um rolê ali, vamos ver aquele fogo pegando ali na chapada ali Estamos na época de queimada, então o povo tá colocando muito fogo nas mangas É... muito incêndio criminoso Não sei qual a situação daquele ali, mas a gente vai dar um rolê lá pra gente ver lá Como é que tá o fogo ali no morro ali, beleza? Então vamos que vamos lá Tchau Nossa, pelo jeito o fogo tá bem alto galera Olha o fogo tá rodando o morro Lá vai lambendo o morro de fora a fora Tchau 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 E onde ele passa ele vai limpando mesmo Vai destruindo tudo, vai queimando tudo que tá na frente do fogo É... não é fácil não galera Então é isso aí Se gostou deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amigos Não gostar assim de questão de... de tá queimando Mas assim de... a gente tá mostrando aí, né... a imagem aí pra... o pessoal ver aí, né... que o fogo ele é capaz de fazer É... 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 é é... 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 é é... é é... é... é 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.